Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre imposto de renda na prática. Neste canal eu falo sobre contabilidade, finanças e investimentos. E hoje eu vou mostrar para vocês, então, como declarar fundos de investimento imobiliário, também conhecido como FIS. Eu vou deixar disponível aqui embaixo para download a tabela que eu uso para fazer os cálculos que eu vou mostrar nesse vídeo. E, sem enrolação, bora então para a tela do computador. Bom, então, como vocês podem ver, essa planilha aqui é exclusiva para auxiliar na declaração de fundos imobiliários. Aqui ela está disposta mês a mês. Aqui, então, temos a data da compra, o código do fundo, a quantidade, o valor da cota, total da compra, total da venda, quantidade, valor da cota, total da venda, ganho e prejuízo. Aqui na data da compra não é tão importante, porque onde você tem que cuidar é aqui na data da venda. Ela tem que estar dentro do mês de janeiro, por exemplo. E aí, assim, sucessivamente você tem que fazer mês a mês. Aqui vai estar a data da venda no mês de fevereiro, não importando tanto o ano da compra ou a data da compra. Março, né? E você vai preenchendo, assim, conforme o mês para saber o seu resultado mensal. Certo? Então, a primeira coisa que você tem que se atentar aqui nessa planilha. No valor da cota, o ideal é que você inclua os custos junto, além dos encorridos que constam na nota de corretagem. Esses custos, então, são normalmente despesas, corretagens e emolumentos. Como se calcula, né, esses custos? Então, você vai lá na sua nota de corretagem, por exemplo, e lá, digamos que o total das suas operações, vai constar lá suas compras e suas vendas, você movimentou, por exemplo, R$4.952. Todas as suas despesas, corretagens e emolumentos deram um total de R$10. Isso é uma regra de três, tá? É só fazer regra de três para saber o valor, então, dos seus custos. Então, digamos aí que você comprou 100 cotas do Edgar, R$11 a R$19,35. Então, o total do ativo do FII, né, que a gente está tentando saber qual é o total do custo dele, porque custos eles vão estar, eles não estão discriminados, né, na nota de corretagem. Eles estão sempre dispostos pelo total. Então, você faz uma regra de três aqui. Se R$4.952 tem R$10 de custos, quanto R$1.935 tem quanto de custo? Então, aqui, eu já deixei prontinha a formulazinha, é só, você só substitui esses dois quadrinhos aqui, o total e o total do ativo, que ele vai calcular aqui nesse quadrinho automático para vocês. Então, o custo, né, do ativo Edgar 11 é R$3.91. Então, aqui, suponhando, então, que temos uma quantidade de 100 ativos a um valor de R$19,35, sendo o total de R$1.935, mais o custo de R$3.91. Então, aqui a gente soma, somamos, então, o total com o total, o custo, né, desse ativo, e temos um novo valor aqui de custo unitário. Aqui é um novo valor do custo unitário, né, de cada ativo, que é só fazer, então, o total mais o custo, dividido pela quantidade de cotas. Então, temos aqui um novo valor, ó, tínhamos antes um valor de R$19,35, agora temos um valor de R$19,39. E esse valor aqui, então, que você vai preencher lá na sua planilha, aqui nessa parte aqui. Veja aqui que eu coloquei, então, coloquei que o aviso inclua, né, sempre os custos. E aqui também no valor da venda, inclua sempre os custos. Então, aqui vamos a um exemplo de uma venda, aqui em janeiro. Suponhamos, então, que você tenha comprado esse fundo imobiliário VISC-11, quantidade de 100 cotas a um valor de R$99, sendo um total aí, já incluindo os custos, né, de R$9.900. E lá em janeiro, em 8 de janeiro, você fez a venda de 80 dessas 100 cotas que você tinha, um valor de R$120. Então, você vai preencher, né, esses quadrinhos aqui, conforme o que tem na sua nota de corretagem. Aqui já tem a fórmula automática, né, para ter o seu total, multiplicando a quantidade pelo valor da cota. E aí, aqui você vai ter um exemplo, então, de ganho ou de perda. Então, o seu ganho ou prejuízo vai ser, vai ser, então, a diferença do total da venda, menos 80, né, 80 vezes o valor da cota lá que você pagou inicial. Sendo assim, nesse exemplo, temos um ganho. E lembrando, então, que todas as vendas de fundo imobiliário são tributadas em 20%. Não importa o valor da venda, não é que nem ações. Toda e qualquer venda vai ser tributada em 20%. E lembrando, então, que se você, se a sua, se a sua DARF não atingir R$10, você não precisa, você não precisa estar recolhendo. Você tem que anotar esse valor até uma próxima oportunidade, que a sua DARF dê mais de R$10 para você estar fazendo esse recolhimento, certo? Então, aqui, depois, no dia, então, no dia 8 de janeiro você vendeu 80 cotas, depois, no dia 10, você vendeu o restante dessas 100 cotas que você tinha do VISC-11, por exemplo. Então, há um valor de R$188, suponhamos que estava lá, certo? Então, aqui você só repete o valor, porque o que interessa para nós aqui, por exemplo, na fórmula, nós vamos querer saber o valor da cota aqui nessa fórmula de ganho-prejuízo. Então, você vendeu uma quantidade de 20 cotas ao valor de R$188, aqui o valor total da venda, e aqui a diferença, então, do total da venda menos a quantidade vezes o valor da cota. Tens aqui, então, um ganho, um ganho nessa operação. Então, agora um exemplo de que você fez uma venda no dia 15 de 1 de 2020, só que você fez compras parceladas, né, ou fez compras em datas diferentes, a preços diferentes. Como é que você vai calcular, então, você tem que fazer o cálculo do preço médio sempre. Por isso que eu pintei aqui o quadrinho, porque aqui eu usei uma fórmula diferente, não foi só preencher o quadrinho aqui. Então, eu coloquei, digamos, então, que eu comprei essas cotas nessa data aqui, em datas diferentes. Eu fiz a soma aqui, comprei 50 cotas no dia 30 do 4 de 2019, e mais 50 cotas no dia 5 do 5 de 2019. Aqui eu faço a soma dessas cotas, né, a um preço médio, e a soma do total aqui também da compra, já incluindo os custos. Então, o valor da cota, né, do preço médio, vai ser a divisão do total da compra, dividido pela quantidade de cotas. Então, aqui temos um preço médio dessa compra. E aí, lá no dia 15 de 1 de 2020, fizemos a venda, então, dessa cota, dessas 100 cotas, a um valor de R$130,00. Então, o valor total da venda foi R$13.000,00. E o lucro ou prejuízo vai ser apurado, fazendo diferença, então, da venda, pelo valor do preço médio da compra. Aqui já está a fórmula como que foi feito. Então, sempre se atentar, você tem que se atentar somente quando você fizer mais de, acumular compras em datas diferentes, você sempre tem que calcular o preço médio, pra depois calcular o lucro ou prejuízo na hora da venda. Sempre se atentar a isso aqui. Por isso que está pintado aqui o exemplo de azulzinho, pra você cuidar nesses quadros na hora de preencher. Aqui, então, nessa cédula aqui, ele faz a soma do resultado do mês. Tivemos, então, o resultado nesse mês aqui de R$5.360,00. O imposto, ele, aqui nesse quadrinho, se você tinha prejuízo de um ano anterior, você vai fazer o preenchimento aqui, conforme a sua declaração de imposto de renda do ano anterior. Nesse caso aqui, não temos nada, nenhum prejuízo a compensar. Então, aqui já ele calcula automático os 20% desse nosso lucro de R$5.360,00. Temos um imposto a pagar até o final do mês seguinte, então, até o fim de fevereiro, temos que emitir uma DARF de R$1.072,00 e fazer o pagamento dela. Como preencher isso aqui, como fazer esse preenchimento no imposto de renda agora, na parte prática? Então, o nosso resultado de janeiro foi R$5.360,00. Você vai lá no imposto de renda, você vai na aba renda variável, operações com fundos de investimento imobiliário. E aqui, ó, aqui tem todos os meses, você tem que preencher um a um, sempre, fazer o preenchimento do um a um. Aqui tem alguns painéis que você tem que preencher. Então, o resultado líquido do mês, R$5.360,00. Resultado negativo até o mês anterior, nós não tínhamos nada. E imposto retido no mês, isso vai estar lá disposto na sua nota de corretagem, certo? Vai ser o mesmo esquema de fazer a divisão de custos. Então, na sua nota de corretagem, lá vai estar disposto, imposto de renda retido na fonte. Ele vai ser separado também entre as operações somente de venda. Você faz a regra de três para saber a proporção de cada, de quanto de cada venda você tem de imposto de renda retido na fonte. Porém, na maioria dos casos, ou enfim, para investidores iniciantes, esse quadrinho não vai ter tanta relevância. Porque você só vai declarar se ele for acima de R$1,00. Então, abaixo, se você tiver imposto de renda retido na fonte abaixo de R$1,00, você não precisa estar fazendo preenchimento desse quadrinho aqui. Então, a partir de R$1,00 acima, aí você faz o preenchimento. Então, digamos lá que na sua operação, aqui no nosso exemplo não tem, mas digamos que na sua operação tenha mais de R$1,00. Em todas as operações de venda, você vai fazer o preenchimento aqui, por exemplo, R$3,00. E ele vai ajudar, por exemplo, observe aqui, você tem o imposto devido de R$1,072. Você teve o imposto de renda retido na fonte de R$3,00. Então, o seu imposto de renda a pagar vai ser de R$1,069. Você sempre tem que observar se você tem imposto de renda retido na fonte ou não. Nesse caso, não temos, nesse exemplo aqui. Então, o seu imposto de renda a pagar é R$1,072. Mas lembre-se que você vai estar fazendo esse preenchimento sempre no ano seguinte. E aí, você já vai ter emitido a DARF até fevereiro e vai ter pago ela. Então, você vai preencher aqui que você já pagou a DARF, imposto pago. Você já pagou a DARF até o final de fevereiro e vai somente preencher aqui. Se por acaso você apurou o resultado e acabou esquecendo de pagar alguma DARF, esse é o momento de botar tudo em dia, fazer o pagamento com juros e multa, porque vai incidir juros e multa. Você provavelmente está atrasado. E aí, você vai pagar a DARF e vai colocar o imposto pago aqui, já com juros e multa, certo? Voltando para a planilha, há um próximo exemplo de... Vamos fazer, então, uma venda em fevereiro. Então, digamos aqui que foi... Que o fundo imobiliário XPML11 foi comprado em 20 de setembro de 2019, 150 cotas a um valor de R$105. Total, R$15.750. E foi vendido no dia 5 de fevereiro o total dessas cotas, né? 150 cotas a um valor de R$95. Ou seja, tivemos um prejuízo, porque o total da venda foi R$14.250. Então, aqui, a quantidade vezes o valor da cota, temos um prejuízo aqui. Então, observe aqui no ganho prejuízo, temos, então, o valor total da venda, menos a quantidade, vezes o valor que foi pago pela cota. Temos um prejuízo de R$1.500. Então, em fevereiro, temos um prejuízo de R$1.500. Vamos pegar esses R$1.500. Vamos lá, em fevereiro. E vamos preencher. Menos R$1.500. Observe, então, aqui, que no programa vai ficar, já preenchido aqui, ó, mês a mês, prejuízo a compensar, R$1.500. Você sempre tem que colocar um menos na frente para o programa entender que é um prejuízo. E aí, então, você preenche aqui menos R$1.500. Aqui, deixa em branco porque não tem imposto pago. Ok? Vamos usar um exemplo agora em março. Outro fundo comprado já há mais tempo, KNRI-11, 150 cotas a um valor de R$150. Valor total, R$22.500. Foram feitas, agora, vendas picotadas, né? Primeiro foi feito uma venda de 100 cotas e depois uma venda de 50 cotas. Como fazer a declaração, então? Então, inicialmente, a cota, essa venda de 100 foi feita a um valor de R$120. Um prejuízo de R$3.000. Depois, mais uma venda das mesmas cotas iniciais, só que de 50 cotas. Aí, o que observar? O que você tem que fazer quando você fizer vendas picotadas? E não a venda inteira, né? Do valor total que você comprou inteiro. Só você tem que observar em preencher esse valor aqui, ó. Do valor da cota. Você copia e cola embaixo. Porque é esse valor aqui que vai na fórmula. Justamente aqui, que vai na fórmula do ganho ou prejuízo. Para calcular, então, o valor da cota inicial. Que aí ele vai fazer, então, a diferença do valor total da venda menos o valor total da compra. Para dar o seu ganho ou prejuízo. Então, no resultado de março, nós tivemos um prejuízo de R$4.600. E nós já tínhamos, né? Também um prejuízo de R$1.500 a compensar. Vamos preencher em março. Aliás, R$4.600, não R$4.500. Menos R$4.600. E aí, ele vai acumulando. Pode ver, ele vai acumulando, sim. E aí, agora, na próxima vez que você tiver um ganho, você não vai precisar pagar imposto de renda. Por exemplo, aqui, vamos fazer agora uma operação em abril, em que nós vamos ter ganho. Então, cotas do fundo GGRC11, 100 cotas, a um valor de R$87. Vendemos parcialmente essas cotas, 20 dessas cotas, a um valor de R$112. Vamos lá, então. Tivemos um ganho de R$500. Então, aqui, resultado R$500. Resultado do mês, R$500. Fazemos o preenchimento aqui, do total do nosso ganho, R$500. Observe aqui, então, que não vamos ter imposto a pagar nesse mês, mas o nosso prejuízo a compensar, ele vai ficar mais baixo. E assim, sucessivamente, em cada mês que você tiver um lucro-prejuízo, ele vai abatendo do seu prejuízo. Quando você tiver lucro, vai ser abatido do seu prejuízo e você não vai ficar obrigado a fazer o recolhimento em DARF. E agora, feito isso, na planilha era isso que eu queria mostrar. Como fazer o preenchimento em bens de direitos, agora, desses fundos imobiliários? Então, a gente fez uma venda ali, nesse exemplo, a gente fez uma venda em abril, do GGRC11, de 20 cotas. Mas ainda nos restam... Nós permanecemos com essas cotas e não vendemos mais. Então, a gente permanece com 80 cotas lá em 31 de 12 de 2020. Como é que a gente vai fazer esse preenchimento? Aqui tem uma planilha auxiliar aqui com várias informações que você pode ajudar, então, no preenchimento também da sua declaração. Eu deixei aqui um exemplo de como fazer esse preenchimento em bens de direitos, na aba bens de direitos. Então, você pode vir aqui, copiar e somente preencher com os dados do seu fundo imobiliário. Você vai lá, feito então aqui essa parte de renda variável, aqui está tudo certo. Você vai lá em bens de direitos, vai colocar novo, vai colocar 73, código 73, fundo de investimento imobiliário, Brasil. Aqui você vai colar ali, conforme o exemplo. Aqui no CNPJ, você vai colocar o CNPJ do fundo. Você tem que sempre observar que tem o CNPJ do fundo e o CNPJ do administrador. Então, aqui nós temos 80 cotas, no nosso exemplo aqui de GGRC11. Aqui, então, aqui vai o nome do ticker, aqui o nome do fundo, o CNPJ do fundo, a quantidade do fundo, a quantidade que nós temos em 31 de 12. O preço médio, o preço médio que nós temos aqui no nosso exemplo é 87 reais. Aqui a gente preenche, então, 87 reais. A corretora que você fez a negociação, pode ser Mirai, pode ser Clear, pode ser qual a corretora que você estiver utilizando. E aqui, eu coloquei também adicional, essa informação não é tão relevante, mas se você quiser colocar para deixar bem completinho, o administrador. O administrador, CM Capital Markets, você tem que pesquisar. Você pode pesquisar aí no Google, facilmente você encontra essa informação. Mas, geralmente, também, vem no seu... Normalmente, vem o CNPJ e quem é o administrador no seu informe de rendimentos. Por exemplo, então, para você descobrir qual que é o administrador do seu fundo e o CNPJ, você pega aqui, por exemplo, o seu ticker. O ticker, o ticker, coloca lá no Google. Então, coloca lá no Google como que eu faço. Eu boto o ticker. Por exemplo, venho aqui em um site, Clube FII. Venho aqui, arrasto para baixo. E procuro aqui, informe mensal. Aqui nesse informe mensal, vai ter, então, o nome do fundo, o CNPJ do fundo, aqui o CNPJ do administrador e o nome do administrador. São essas informações aí que são importantes para você estar preenchendo a sua declaração da forma mais adequada. No nosso exemplo, então, nós temos 80 cotas vezes R$87,00. R$6.960. R$6.960. Você vai preencher aqui conforme a sua situação em 31 de 12 de 2020. E aqui conforme o que você tinha em 31 de 12 de 2019. Certo? Dá um OK. Beleza. Agora, você tem que preencher os rendimentos. Os rendimentos, normalmente, eles vão estar, então, dispostos na sua... Vão estar dispostos, você vai receber em casa um informe de rendimentos. Ou a sua corretora também vai estar disponibilizando essa informação para você. Como é que você faz o preenchimento dos rendimentos? Os rendimentos de FIIs, eles são isentos e não tributáveis. Então, você vai lá na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. O código 26. E vai fazer o preenchimento dessa informação e vai declarar o valor recebido. Todos esses investimentos, então, são isentos e não tributáveis. Você vem aqui na aba, você faz... Então, você vem em novo, código 26, outros. O CNPJ da fonte pagadora, observe no seu informe de rendimentos. As vezes muda um pouquinho. As vezes é o CNPJ do fundo e as vezes é o CNPJ da administradora. Normalmente, é o CNPJ da administradora. Aqui no caso, aqui no caso da administradora, então, é esse CNPJ aqui que a gente já fez a coleta. Então, eu vou dar um CTRL C, CNPJ da administradora, CM Capital. E descrição, você pode preencher rendimentos do FII, GGCR11. Rendimentos do FII, GGCR11. E aqui o valor que você vai... E aqui o valor dos rendimentos que você recebeu para a declaração. Por exemplo, 250. E dá um OK. E é isso, pessoal. Bom, se ainda te restarem dúvidas, dá uma olhada nos outros vídeos desse canal. Ou deixa um comentário aqui embaixo, que eu sempre procuro responder todos os comentários. Se você gostou do vídeo, dá um like. E se o conteúdo desse canal é do seu interesse, inscreva-se e ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!